Cientistas da escola de Pittsburgh descobriram um anticorpo que é 10 vezes menor do que o tamanho de um anticorpo normal. Eles descobriram que esse anticorpo, batizaram lá o nome da droga de AB8, descobriram que ele é efetivo tanto na prevenção quanto no tratamento do SARS-CoV-2, que é o vírus que está causando a pandemia que nós estamos enfrentando por quase 9 meses. É isso daí. Esses cientistas descobriram com testes em ratos e em hamsters. Agora, vão começar os testes nos humanos, mas segundo os cientistas que estão envolvidos nessa pesquisa, provavelmente será uma arma muito eficaz para o SARS-CoV-2. E eles estão estudando até a maneira como é que vai ser, digamos que aí, usada essa substância. E funciona do seguinte modo, esse anticorpo, ele não deixa que o SARS-CoV-2, ele penetre dentro da célula. Porque quando o vírus penetra a célula, ele usa o maquinário da célula para replicação. E quando ele vai replicando, vai multiplicando os vírus, e a pessoa tem uma tendência de ficar cada vez pior da infecção. No caso desse anticorpo, ele não permite que o vírus, no caso o SARS-CoV-2, entre na célula. Fazendo assim, digamos que uma barreira. Ou seja, está ali um general, ou está ali um soldado com uma metralhadora, e já vai metralhar o SARS-CoV-2 antes mesmo que ele entre na célula. Ou seja, se realmente isso daí se mostrar eficaz em humanos, será uma arma muito bacana para a resolução dos problemas do SARS-CoV-2. Agora, a gente tem aquelas outras questões relacionadas também à vacina, né? Porque parece, o que dá a entender, é que o pessoal quer porque quer que todos sejam vacinados contra o SARS-CoV-2. Ou seja, eles estão de olho mais na vacina do que um outro procedimento para resolver o problema. Isso aí pode estar implícito, né? Pode estar encapsulado nessa ideia aí, muitas outras teorias por trás da coisa. Bom, vamos ver no que que dá esse negócio aí desse anticorpo AB8. Essa notícia eu vi vinculada em jornais internacionais. Inclusive, os pesquisadores botaram esse estudo aí naquele jornal famoso americano chamado Cell, que é Célula. Então, dá para você olhar aí, dá para você ver o estudo, como é que foi feito, como é que está sendo conduzido. Eu vou deixar o link para vocês aqui da matéria aqui embaixo do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri